Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todas muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade. Hoje nós estamos voltando com um tema que até já abordamos rapidamente aqui na coluna Nossa História Conta, que é a questão da escravidão e liberdade, o fluxo e refluxo no tráfico transatlântico. É também uma oportunidade que nós teremos de fazer o pré-lançamento de um livro, Infanto Juvenil, de autoria de Bava Paulo e Fatider, com a minha colaboração. Já já falo um pouco mais sobre isso com vocês. Deixe-me cumprimentar as pessoas que chegaram aí primeiro. Marcelo Fabian, da Argentina, recomendando o livro Genocídio Oculto, de um historiador senegalês sobre a escravidão dos povos africanos por parte dos árabes muçulmanos. O famoso tráfico transaariano, que nós conhecemos pouquíssimo. Adorei a dica. Muito obrigada, Marcelo Fabian. Precisamos conhecer mais dessa história também. Hoje, na moderação do chat, está a Camila, a quem agradeço desde já. Muito obrigada, Camila. Ela vai dialogar com vocês aí no chat e vai também nos ajudar a não perder as perguntas que vocês tiverem. Podem colocar suas perguntas sem problema, porque na dinâmica do chat, ela retira, manda para nós aqui no particular e na segunda rodada dialogaremos com as perguntas de vocês. O Marcelo, lembrando um pouquinho mais dessa história, dizendo que os povos africanos foram escravizados pelos árabes muçulmanos de 652 até 1900. foram, no mínimo, 20 milhões de vítimas escravizadas. Carlos Silva, Santa Tereza, Rio de Janeiro presente, Jéssica Andrade, Círios Oliveira, cumprimentando, boa noite a todas e todos, Júciara Costa, Márcia Antônia, São José Santa Catarina, a Círio, boa noite a Fronaldas, boa noite a todos e todos. Gente, vamos ampliar nossa audiência, né? Preciso de vocês para isso, conto com vocês para isso. Então, por favor, peguem o link aqui no YouTube e compartilhem aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, de WhatsApp, Telegram e arrasta geral para cá, para mais essa aula de história, da nossa história que teremos hoje no Pensar Africanamente. Nós também estamos transmitindo em duas páginas do Facebook. Estamos na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. De lá do Facebook já tem algumas pessoas assistindo. Se quiserem vir para cá para o YouTube, venham para cá. Se quiserem ficar aí no Facebook. Só que nós vamos fazer sorteio do livro, que ainda está no pré-lo. Eu vou sortear, vocês tenham paciência, que vão receber só daqui uns 20 dias. Então, nós vamos sortear. E vocês, a Camila, ela vai listar as pessoas que entraram para o sorteio. Ela só dialoga aqui no YouTube. Então, você está no Facebook, quer participar do sorteio? Corre aqui para o YouTube. Você vai dialogar aqui no chat e vai também participar do sorteio do livro. Então, venham para cá. Está no Facebook? Venham para cá para o YouTube, para que possam também participar. Deixa eu puxar para a sala, então. Deixa eu passar aqui para a sala também. Nossa convidada e nossos convidados de hoje. Já, já eu vou fazer a apresentação formal para vocês. Mas vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem Baba Paulo e Fatidez, já conhecem Pedro Neto, já conhecem a professora Mônica. Mas a gente faz aquela apresentação protocolar. Enquanto vocês continuam aí compartilhando, eu também, né? Já estou aqui entrando para poder compartilhar e arrastar mais gente para cá. Eu vou mostrar para vocês a lindeza que ficou a capa deste livro. A capa criada pelo Paulo Caetano. O Paulo Caetano é a mesma pessoa que criou a vinheta do Pensar Africanamente. O nome do livro, Portal do Não Retorno. Vocês vão entender esse nome já, já nas nossas conversas de hoje. E vão entender um pouco mais do que se trata este livro escrito por Baba Paulo e Fatidez. Com a minha, com a minha simplória, qual é o termo que eu quero usar? Minha simplória colaboração, né? Minha simplória colaboração. Muito bem. Essa capa linda aí é uma criação, eu já disse, repito, do Paulo Caetano. Vocês conhecem o Paulo Caetano? Ele já esteve aqui no canal falando do trabalho que ele desenvolve. E é ele quem criou as vinhetas do Pensar Africanamente. Essas vinhetas belíssimas que nós usamos na abertura todos os dias e no encerramento também. Muito bom. Eu vou tirar o banner para que nós tenhamos mais espaço na sala. Pronto. Aqui estamos nós. Deixa eu fazer aquela apresentação que eu disse a vocês, então, que é protocolar, resumidíssima. Que é óbvio que não dá conta do tamanho da trajetória dessas pessoas, né? Baba Paulo Ifatide. Ele é sacerdote tradicionalista em Orubá. É fundador do Centro Cultural Oromilá e do Afoxé, Omoromilá. É co-autor deste livro que nós estamos fazendo para o lançamento hoje. Também é autor do livro Contos e Crônicas, do Mestre Ptolomi. E ele também é co-autor daquela coleção de livros infantis de tradição Orubá que ele desenvolve em parceria com Pedro Neto. Então, muitos de vocês já conhecem, muitas já conhecem também. Mônica Lima, professora de História da África, coordenadora do Lé África, Laboratório de Estudos Africanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou da redação do dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial. Então, integra a rede de historiadoras negras e historiadores negros. Essa mesma rede que é nossa parceira na coluna Nossa História Conta. E Pedro Neto e Natobi, vocês conhecem bem demais. É nosso colunista, membro do Conselho Editorial. Iniciado no Iliaché Palepá Mariol Sessu, de São Paulo. É cientista social, mestrando em Antropologia na USP, produtor cultural, documentarista e artista plástico, diretor da Golonan Associação Cultural. Muito bom. Feitas as apresentações, nós vamos começar. E vamos começar com a professora Mônica Lima. Bem-vinda de volta. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar conosco. Por gentileza, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, Silvani. Agradeço aqui o canal Africanamente. Pensar africanamente é algo que precisamos fazer sempre. Voltar a pensar africanamente, pensar mais uma vez africanamente, praticar um pensar africanamente. Estar aqui é uma forma de transformar em diálogo tudo o que a gente vem pensando, vem estudando, vem descobrindo, vem encontrando. E é assim que as coisas se desenvolvem. Eu não canso de me lembrar uma história que um ex-aluno meu me contou. Ele, músico, na Tanzânia, comentando com outros músicos na ilha de Zanzibar, ele trazendo os ritmos brasileiros, ouvindo os ritmos locais. E ele disse, nós estamos aqui compartilhando. E ao que o músico tanzaniano disse, nós estamos nos desenvolvendo. Porque é assim que a gente se desenvolve, compartilhando, levando ideias, reflexões e informações e multiplicando isso tudo, transformando em algo muito maior e muito mais bonito. Então, tudo isso para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E estou muito feliz de estar aqui nessa semana, nesse dia. Nós estamos aqui no mês, na semana da consciência negra. Bom, entendo eu que consciência negra é algo que passa por todos os dias, mas existe uma data, uma data a ser pensada, a ser um momento de aprofundamento, mais do que um momento único no ano, mais um momento que vai permitir com que essas questões sejam mais visíveis para o resto da sociedade. E falar de consciência negra é falar de história e de memória, porque a história e a memória são matérias-primas da formação da consciência. A gente não pode construir a nossa própria consciência e uma consciência social se não tivermos essas duas grandes bases. A história, o conhecimento histórico e a memória, ou melhor dizendo, as memórias que trazemos. As memórias que nos foram passadas, as memórias que nos foram transmitidas, as nossas heranças em forma de memória. E a história, a história que nos permite conhecer as experiências, as trajetórias de outras pessoas que nos antecederam ou que conosco convivem. Desse cruzamento de histórias, vamos encontrar explicações e vamos iluminar aspectos da nossa própria identidade, da nossa vida. Por isso é tão importante. E por isso, como diz a intelectual, escritora, ativista, da Shimamanda Dish, né, nigeriana, Igbo, ela própria, muitas histórias importam. E é isso, muitas histórias importam, e especialmente no que se refere à história de nossos ancestrais africanos. Muitas histórias importam muito, porque essas histórias, as histórias de nossos ancestrais africanos, foram longamente e ainda são invisibilizadas, silenciadas. Então, eu venho falar um pouco de histórias desses nossos ancestrais, que vieram, foram trazidos, melhor dizendo, para o Brasil escravizados, e que nunca deixaram de lutar por sua liberdade, por espaços de liberdade. Ao longo de toda a história da escravização de africanos e africanas, há inúmeros exemplos, grande parte deles ainda desconhecida pela maioria das pessoas, de não conformismo e de busca de ampliar os espaços de liberdade naquele contexto absolutamente desumanizador da escravidão. Nessas histórias de africanos e africanas, que conseguem, a despeito de todas as condições desfavoráveis, alcançar a liberdade, obtendo a alforria, ou escapando dos ambientes escravistas, indo para florestas, para montanhas e formando quilombos, sejam quais forem as formas de se alcançar a desejada liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, e que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda, já disse a poetisa antes de mim, Cecília Meirelles. Então, o que podemos pensar dessa luta permanente pela liberdade? Podemos pensar nessa luta permanente pela liberdade que aqueles que conseguiram a liberdade, alguns homens, muitas mulheres, na história da obtenção da liberdade, as mulheres conseguiram obtê-la em maior número que os homens, na maior parte das vezes, e isso tinha a ver com a estratégia dos próprios africanos e africanas ao buscarem a sua liberdade. Libertar uma mulher significava que os filhos que essa mulher teria seriam eles também livres. Então, o olhar sobre a luta para a liberdade também é um olhar que vê o porvir, que vê o futuro. E assim, esses homens e essas mulheres trazidos e escravizados conseguiam obter a liberdade dentro daquele sistema escravista. Do total de africanos escravizados, o número daqueles que conquistam a liberdade corresponde a uma fração muito menor, evidentemente, do que se pode imaginar, do que se pode pensar aqueles que erroneamente, que equivocadamente desvalorizam a luta dos africanos e africanas e seus descendentes diretos pela liberdade. Eram poucos os que conseguiam a liberdade. Eram poucas as que conseguiam a liberdade. E entre aqueles e aquelas que conseguiam, alguns desses fizeram planos de voltar para seu continente de origem, voltar para a África. E o que isso significava? O que significava voltar para a África? Para começar e para continuar, voltar para a África significava uma dupla vitória sobre as correntes. Significava uma vitória sobre as correntes da escravidão, porque quem voltava era porque havia conseguido se libertar. E voltar para a África significava uma vitória sobre as correntes marítimas. Aquelas correntes marítimas que os haviam transportado à força para o Brasil. Estamos falando de um tempo em que essa travessia horrível era uma experiência vivida por esses africanos e africanos escravizados. E quem eram os que conseguiram voltar para o continente? Quem foram essas pessoas? Como elas se organizavam? Aí a gente precisa olhar para a pesquisa histórica e entender isso ao longo do tempo. Durante muito tempo se pensou que esses africanos escravizados que conseguiam voltar, eles passavam a se envolver diretamente no tráfico escravista, ou seja, esqueciam sua experiência do seu passado e se tornavam eles próprios agentes do comércio escravagista. Houve aqueles que sim, que se tornaram, mas nem todos entraram por esse caminho na história. A gente tem notícias, registros de retornos de africanos principalmente, sempre foram africanos a maioria dos que conseguiram voltar para o continente. A gente tem notícias deles desde o século XVIII, os anos 1700 e muito, alguns que voltam individualmente e outros em pequenos grupos. E essa realidade do retorno individual em pequenos grupos é também presente no início do século XIX, nos 1800 e pouquinho. até a década de 1830. A partir da década de 1830, grupos grandes de africanos e seus descendentes diretos, ainda sendo uma maioria de africanos, organizou viagens de retorno para a África. E a que se devia isso? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que 1830 é uma década de muita rebeldia de africanos e africanas pelo Brasil afora, contra a escravidão, contra as medidas escravistas, contra as diversas formas de opressão que existia sobre essas pessoas. Em 1835, a rebelião dos Malês. Antes dos Malês, em 1833, a rebelião, duríssima rebelião de Carrancas em Minas Gerais. E essa é uma série de outros movimentos que faz da década de 30 uma década especialmente agitada. era o período na política brasileira conhecido como período regencial. Em 1835, foi criada uma lei que ficou conhecida como Lei Nefanda, que passou a punir, com pena de morte, os escravizados que ousasse atacar o seu senhor. Era uma lei duríssima que até então não tinha existido dessa forma. todo esse momento, que é um momento ao mesmo tempo de agitação, de questionamento, que não é novo, mas que nessa época fica muito mais intenso, faz com que a repressão sobre os libertos africanos e mesmo sobre os escravizados se torne muito grande. A vigilância e o controle do Estado brasileiro, esse Estado que estava se formando, se torna muito maior. Aí vamos fazer um parênteses sobre o Estado brasileiro. Desde 1831, o tráfico atlântico de africanos escravizados para o Brasil era proibido. Essa foi uma lei até chamada de Lei para a Inglês V. É pouco entendê-la como Lei para a Inglês V, porque ela trouxe algumas mudanças, mas ela não conseguiu essa lei acabar com o tráfico. Depois dessa lei, cerca de 700 mil, aproximadamente, africanos deram entrada cativos no Brasil de forma clandestina. E isso era feito a vistas das autoridades, ainda que não em aberto nos lugares mais conhecidos das grandes cidades. No caso do Valongo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a partir de 30 anos, já não chegavam mais cativos trazidos do outro lado do oceano. Mas nos portos clandestinos próximos, muitos, muitos, muitos desembarcaram. O Estado brasileiro era cúmplice desse tráfico clandestino, desse contrabando de pessoas contra a sua própria lei. Por essa razão, Luiz Felipe de Alencaixa, historiador, quando foi assessorar o Supremo Tribunal Federal na discussão sobre a lei de cotas, ele disse que houve um pacto de contrabandistas na formação do Estado brasileiro. A partir de 1931, é o período em que Dom Pedro I voltou para Portugal, ou seja, é o início de um governo de brasileiros para o Brasil, e é nesse período que esse pacto de contrabandistas de pessoas se firma, se faz. O Estado brasileiro, portanto, ele se construiu na exploração do trabalho de africanos e africanas escravizados e seus descendentes diretos, e na clandestinidade, ou seja, no desrespeito à própria legislação que esse Estado formulara. Em 1830, portanto, é essa época. Em 1830, essa lei duríssima e esse controle cada vez maior, esse medo também de que os africanos e seus descendentes se rebelassem, fez com que essa vigilância tão grande, esse controle, levasse a que alguns grupos de africanos decidissem voltar para a África, encontrar no continente outras possibilidades de vida e de sobrevivência. O fato de terem havido alguns em pequenos grupos ou individualmente que voltaram anteriormente a eles facilitou esse retorno. E, evidentemente, como a gente sabe, migração é rede. E esses africanos e africanas que voltaram na década de 30 vão para os lugares onde já havia comunidades de retornados que passaram a se identificar como brasileiros lá estabelecidos. Esses grupos da década de 30 numerosíssimos saem, sobretudo, do Porto de Salvador. Há retornos a partir do Porto Rio de Janeiro, que era, a essa altura, o porto mais dinâmico em termos econômicos do ponto de vista internacional, mas, ainda assim, esses retornos são muito mais numerosos a partir do Porto de Salvador. Nessa época, gente, começam a ocorrer também alguns retornos que não são retornos definitivos. Há pessoas que embarcam nesses retornos que serão definitivos para muitos que pretendem voltar para a África. Há pessoas que embarcam para ir e voltar. Essas pessoas saem com um documento que era um passaporte. Esses africanos que voltavam para a África tinham que tirar um passaporte na polícia, eles eram considerados estrangeiros. E nesses passaportes dos que iriam e voltariam, estava escrito de onde há de voltar. Por que tinha que estar escrito de onde há de voltar? Porque a lei de 1831 tinha dito que não podia entrar africano no Brasil, a não ser sob especial autorização. quem eram os que iam e voltavam? Eram sacerdotes, sacerdotisas, eram comerciantes. Eram em menor número dentro desses grupos que voltavam para estabelecer-se lá novamente. Mas existiam. E essas pessoas são importantíssimas, tanto para o comércio que se realiza de produtos religiosos e produtos trazidos do continente africano para alimentar a formação de grupos de fé aqui desse lado do oceano, como também essas pessoas vão trazer conhecimentos e vão levar notícias de África. Vão trazer notícias de África e vão levar notícias do Brasil africano para o continente. A década de 40 segue um pouco no seu início essa mesma lógica, ou seja, grupos de africanos e africanas voltando para o continente querendo estabelecer-se de lá e sair dessa dura repressão e controle vivido no Brasil e vendo no continente africano outras possibilidades de inserção e de sobrevivência. Já na segunda metade da década de 40 do século XIX, 1845 e diante, a proibição ao tráfico internacional já estava muito forte. Em 1845, a Inglaterra se declara a senhora dos mares para fiscalizar os navios escravagistas. O Brasil ainda continua mantendo o tráfico atlântico de africanos escravizados como ilegal pela lei de 31, mas muito intenso nos portos clandestinos, sobretudo no Sudeste, porque o Sudeste escravista, o Sudeste escravista está fazendo com que surja uma demanda muito grande por mais e mais trabalhadores para as plantações de café. Então, temos muitos africanos e africanas entrando no Brasil. Nesse momento, nas décadas de 30 e 40, muitos trazidos da região, majoritariamente da região Congo-Angola. no início do século XIX, não. Até 1830, aproximadamente, até o início dos anos 30, temos um tráfico forte, um comércio escravista forte, também vindo da região da África Ocidental, da região onde estão hoje Gana, Togo, Benin e Nigéria, essas grandes áreas dos grupos de língua Guibé-Fon, os GEJ, aqui chamados do Brasil de GEJ e os Iorubais da região parte do Benin e do sudoeste da Nigéria. Bom, esses movimentos de volta à África na década de 40, como eu falei, vão mudando um pouco de perfil. Vão mudando de perfil porque a gente vai perceber na segunda metade dos anos 40 do século XIX, esses africanos e africanas já declarando projetos de retorno, declarando mesmo algum deles por escrito a partir daí, em que eles dirão que eles querem voltar para regiões onde não há o tráfico, onde não existe tráfico atlântico de africanos escravizados e nas quais eles podem desenvolver projetos de livre comércio, de desenvolvimento do continente africano. Esses africanos que voltam no finalzinho dos anos 40, no início da década de 1850, do século XIX, eles vão com esses projetos de desenvolver a África. Nesse sentido, eles vão se parecer muito com os irmãos estadunidenses que desenvolvem, que fazem crescer um movimento back to África que teria de uma forma geral objetivo e semelhante. porém, nunca deixou de também ser um movimento que envolveu famílias que se comunicavam de um lado e outro do oceano, grupos religiosos, comerciantes, ou seja, toda uma esfera de contatos que nunca deixou de ocorrer. Vamos lembrar, gente, o tráfico atlântico de africanos escravizados, ele trouxe pessoas, pessoas, seres humanos, e seres humanos criam relações sociais, ainda que escravizados, ainda que desumanizados, nunca perderam a sua humanidade. Portanto, continuaram com seus laços de ancestralidade, continuaram com seus pertencimentos, modificados, evidentemente, nas suas vidas vividas no Brasil, mas esses laços, esses pertencimentos vão fazer com que se criem essas redes de contato a despeito do terrível do crudelíssimo comércio escravagista. Nesse sentido, os grupos que voltam depois dos anos 50 vão muito nessa direção de uma volta para uma África onde se combatesse o tráfico atlântico de escravizados no local e onde se desenvolvessem projetos de livre comércio. E eles vão dizer isso de diferentes formas, com cartas, com documentos, com declarações que podemos ver. Essas histórias desses africanos e africanas e seus descendentes diretos que voltam para a África, elas têm um desdobramento no continente africano, que é o desdobramento que conhecemos muitos de nós, que é a criação das comunidades de retornados nos litorais africanos. Comunidades que inicialmente vão ser conhecidas como brasileiros em algumas regiões do continente africano como agudais, outras, em outras regiões como comunidade tabom, da expressão tabom que é tão característica do nosso vocabulário. Esses grupos, essas comunidades, eles vão reivindicar o seu pertencimento a essa história vivida no Brasil, vão reduzir nessa sua narrativa de memória as informações sobre o sofrimento da escravização, mas vão iluminar, sim, aquilo que no Brasil haviam conseguido criar a despeito dos grilhões e das correntes. E o que essas pessoas tinham conseguido criar no Brasil? Essas pessoas tinham conseguido criar novas famílias. Essas pessoas tinham conseguido refundar laços familiares. Irmãos, irmãs, pais e mães criados na diáspora. Essas pessoas tinham feito laços de compadrio, com madres e com padres que viram parentes. Essas pessoas tinham inventado festas e tinham transformado as festas que lhes foi dado conhecer. Essas pessoas tinham criado ciência, aprendido a lidar com as ervas locais, com as comunidades indígenas e trazido de África novas curas e novas possibilidades. Portanto, essas pessoas, ainda que vivendo situações de escravização, de desumanização, haviam feito nascer a flor da sua humanidade aqui na diáspora. O retorno para a África fez com que essas memórias de afirmação, de criação, fossem iluminadas por elas e por eles. Então, isso explica e muito por que que ao relatarem o seu pertencimento ao Brasil, inclusive ao se autodenominarem brasileiros e brasileiras, esses retornados pouco destacavam os aspectos de sua dor e sofrimento. além do que o estigma da escravidão é um estigma que existia no continente africano e para se valorizar esses recém-chegados e depois já estabelecidos, não mais recém-chegados, vão transformar a sua experiência atlântica e brasileira em algo do qual eles podem se orgulhar. E, na verdade, se pode dizer eles poderiam se orgulhar mesmo porque eles haviam vencido as correntes, vencido as correntes dos grilhões da escravidão e vencido as correntes marítimas que os haviam trazido como escravizados voltando para o continente e se estabelecendo lá em outras condições e em outros lugares que eles e elas mesmos criarem. São histórias incríveis. As questões que surgem quando a gente olha essas histórias a gente logo pensa como é que foi possível para essas pessoas comprarem a sua liberdade comprarem a liberdade de suas famílias e ainda juntar uma quantidade de peculio que lhes permitisse voltar. Como foi possível sendo elas escravizadas? Aí a gente tem que conhecer as diferentes experiências de escravidão. a gente tem que conhecer não só histórias extraordinárias de pessoas que conseguiram por muito esforço e muito trabalho obter sua alforria que por seus talentos seus conhecimentos sua capacidade de formar redes principalmente aceder à liberdade. A gente sabe por exemplo a história de Esperança Garcia que no século 18 escreve uma carta ao governador pedindo para voltar a viver na fazenda onde vivia com seu marido isso foi no Piauí nos anos 1700. Evidente que Esperança Garcia uma escravizada que escrevia uma carta ao governador toda a sua dignidade não foi um exemplo que a gente pode multiplicar por milhões porém mostra evidencia essa grande possibilidade essa diversidade de possibilidades e a permanente ação dos escravizados em direção à liberdade a espaço de liberdade e aos seus direitos como dizia Esperança Garcia o seu direito de viver com seu marido de não ser maltratado esses eu estou tomando o caso da Esperança Garcia como um exemplo né limite para que a gente entenda que esses grupos que conseguiram juntar seus pecúlios suas economias para poder voltar para o continente africano depois de ter conseguido o mais difícil que era obter a sua liberdade muitas vezes trabalhando muito para conseguir também a de suas famílias essas pessoas tiveram trajetórias extraordinárias mas essas trajetórias extraordinárias elas não são trajetórias apenas individuais o que a gente percebe nas próprias fontes históricas que são estratégias coletivas e isso é o mais importante para a gente ter em mente né que não se chega a liberdade a esses essas conquistas da liberdade sozinho ou sozinha que essas conquistas são conquistas coletivas que elas vão exigir evidentemente uma série de condições que nem todos conseguiram alcançar mas que quando ocorrem é nesse é nesse espaço e é nesse lugar né de vitória de muitos que essas vitórias sobre as correntes significam é isso essas seriam minhas minhas reflexões e informações iniciais uau professora Mônica muito obrigada muito obrigada Maria Bárbara Porfírio lá de Goiás ela que também nos ajuda na moderação do chat dizendo aqui viajando na história com essa riqueza de detalhes Leger Bagdi chegou aí acho que essa história dialoga muito também com a história dele ele que é do Benin atualmente estuda no Brasil Paula Geraldine Olavo Silva Júnior Bethânia Hanschreder nossa colunista lá da Alemanha dizendo uma live histórica como sempre o Pensar Africanamente sendo esse grande lugar de formação e excelência negra e viva o livro Portal do Não Retorno para quem chegou aí depois o livro Portal do Não Retorno é um livro de autoria do Baba Paulo e Fatide com a minha colaboração é um livro infantil juvenil e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso de como esse diálogo que nós temos aqui estamos tendo aqui dialoga com a história do personagem principal do livro Portal do Não Retorno deixa eu ver aqui para que eu mostrei no início a capa do livro que aliás ah tá vou ter que puxar ela de novo depois eu mostro para vocês de novo que é uma criação do Paulo Caetano que sempre colabora conosco também no canal e é o mesmo artista que criou as vinhetas do canal o pessoal da Rádio Internacional em Português que ultimamente tem estado sempre aqui conosco e nós agradecemos muito dizendo excelente trabalho essa página desenvolve sempre que possível acompanhamos Carlão Silva Carlão Silva mestre Carlão grande liderança do samba nas comunidades aqui de Ribeirão Preto que bom que está aí acompanhando Liane Xavier Marley gente vocês que estão no Facebook se quiserem participar do sorteio do livro correm para cá para o YouTube porque quem está organizando a listagem das pessoas que estão entrando é Camila e ela não consegue visualizar quem está no Facebook só quem está no YouTube viu Luiz Henrique dizendo boa noite família estamos juntos é a Duny Benton no do perfil vamos refletir dizendo grande mestra Mônica Lima foi sua aluna na pós-graduação de História da África e do Negro no Brasil gostaria de ouvir novamente sobre o par do Designação do Negro Liberto Afro Beijos depois na segunda rodada professora se quiser dialogar com essa questão que ela coloca fica à vontade bom muita gente chegando aí depois olha o Jorge Alberto que sempre está aqui conosco o Jorge Alberto Tavares a Maria Aparecida Guiá Oiá Fola P Gicu sua benção que honra ter você aí conosco e aproveitar para falar com nossos afronautos sobre a grande perda que tivemos nos últimos dias do Babá Gilberto de Exu uma pessoa da maior importância na história das tradições de matriz africana principalmente de matriz de orumbá no Brasil esteve no canal fazendo esse diálogo na coluna quando o Tata Kato Banjessi fazia uma coluna aqui no canal é uma grande perda mas sabemos que também é ancestral e eu tenho acompanhado seus posts no Facebook tenho visto seu empenho em cumprir esse dever de manter absolutamente viva a história eu me lembro até que você fez um post dizendo não sei se conseguirei fique tranquila minha mãe fique tranquila a história dele é viva está viva em nós é nossa história toda a contribuição toda a trajetória dele não será esquecida eu quero tranquilizá-la em relação a isso estou vendo que Jana Gomes chegou aí Felipe Gabriel também deixa Alberto Monteiro de Londres nos acompanhando boa noite Afronautas presentes para mais um aprendizado que nos ilumina e empodera Neurandir Brito legal muita gente chegando e se vocês perderam a primeira parte da fala ou a fala da professora Mônica não tem problema vocês já sabem muito bem fica gravado aí depois vocês assistem então é tranquilo isso Alberto dizendo é o que sempre digo esse quilombo midiático é uma verdadeira universidade aberta para quem ainda não fez vamos dar likes e compartilhar vocês podem seguir compartilhando porque se a pessoa chegar aqui daqui a pouco ela está tranquila né depois o que ela perdeu ela vai assistir Marcelo Fabian professora Mônica Lima maravilhosa parabéns a Duny Benton muito agradecida pela excelente aula grande mestra Mônica Lima pessoal do perfil Renascença Preta quantas histórias incríveis Jana Gomes agradecendo falando que colocação excelente professora Mônica eu acho fantástico gente e um detalhe importante é a professora Mônica faz parte da rede de historiadores negros historiadoras negras vocês sabem que essa rede ela me encanta esse compromisso dessas pessoas em desvelar em combater as políticas de silenciamento e nos trazer a nossa história o que foi ocultado da nossa história é sempre enriquecedor demais é sempre humanizador demais eu sempre fico muito empolgada a Duny Benton ela é de Maricá nós temos uma grande amiga uma grande irmã e a Torodi que tem uma casa em Maricá já estivemos aí inclusive na casa dela Virginia Santana Patrícia o povo está chegando vamos lá Pedro bem-vindo de volta muito obrigada já estou te passando Calê Calê boa noite afronautas uma alegria uma honra mais uma vez poder estar aqui com todas todos todes e impressionante muito obrigado professora Mônica Lima Soré Fumi Baba Paulo Fatide o quanto esse contexto todo trazido contexto histórico trazido pela professora Mônica é fundamental e importante cada vez mais o quanto a gente entender e buscar esses contextos podem iluminar como ela mesma disse uma série de questões falar falar depois dela nesse sentido é algo bastante bastante complexo para mim professora fico muito feliz que maravilha que aula sua agora para a gente aqui eu vou tentar puxar alguns fios que você trouxe eu começo fazendo uma saudação e aí eu tenho a grande alegria também de poder prefaciar esse livro do Baba Paulo e essa saudação inicial já em português são fragmentos de de oriquis em que eu juntei eles e reconstruí um outro oriqui porque é isso a nossa tradição ela é reconstruída inventada então eu começo assim eu presto homenagem eu saúdo a cabeça minha cabeça faça coisas boas para mim saúdo o pênis que se pendura para baixo sem pingar saúdo a vagina que se abre para baixo sem fluir saúdo a palma da mão saúdo as solas dos pés saúdo a perna que se estica do dedão do pé ao meio da coxa saúdo as grandes mães ancestrais pássaro escrupulosamente arrumado que se alimenta entre os gaviões saúdo meu pai meu pai filho ancestralidade continuidade caçador guerreiro que surge como um leopardo saúdo o divino mensageiro da transformação pelo poder de olodumare que assim seja essa esse oriqui essa saudação em Yorubá eu trago ela aqui um pouco para falar desse aspecto do corpo desse corpo de escravizadas escravizados trazidos à força e dessa busca dessas liberdades todas desse corpo que é a prova de tudo isso e é também essa continuidade esse corpo que é material e material tangível e intangível esse corpo que é um espaço esse corpo que são falas alimentos cheiros né esse corpo que na minha opinião vai estar muito bem expresso na capa dessa publicação do Baba Paulo né indicando por exemplo que a gente ainda não teve muito tempo para elaborar o quanto o racismo que nunca deixou de existir reproduz práticas e epistemologias e ontologias que insistem em tirar humanidade né insistem em tirar a humanidade de negras negros e seus descendentes e aí como nos ensina sempre Baba Paulo e Fatide o cerne do racismo tá aí né nessa negação dessa cultura negra né e mais que isso né além dessa negação de humanidade esse pensamento branco heteronormativo eurocentrado ele rouba né ele rouba e renomeia esses vários valores civilizatórios de matriz africana né e aí nesse sentido do corpo e dessa compreensão de território tradicional de matriz africana ele foi e continua sendo uma das principais estratégias dessa ressignificação territorial e social né desses povos para cá transladados à força e isso a gente vai encontrar ao longo do livro todo o portal do não retorno do Baba Paulo com a contribuição da Silvani né em vários momentos eles vão falar muito melhor que eu momentos onde o personagem Odéu Ale narra diversos ritos de origem urubá né que são apesar de toda essa atrocidade reproduzidos lá no centro cultural urumilá em vários outros territórios tradicionais de matriz urubá no Brasil ou seja né que apesar da escravização conseguimos manter reproduzir ressignificar esses ritos de origem todos né e apesar dessa chamada de áspora forçada esse povo tradicional de matriz africana e urubá a partir dessa ancestralidade dessas identidades étnico culturais não só reconstruíram essa existência negra assentados nesse patrimônio cultural mas ao longo de anos né e aí a professora destacou vários momentos desses anos fluxos e refluxos em diversos locais do mundo né nas Américas todas não só naquilo que a gente pode chamar de Brasil né mas em Cuba no Caribe e e e na América na América do Norte né e assim esses retornados né esses agudás por exemplo no caso aí dos urubás é eles como ela mesma disse não em grande quantidade não a grande maioria mas eles não só é construíram elaboraram esse retorno é mas eles por exemplo chegaram a praticamente monopolizar é o comércio com o Brasil né é e tantos outros fluxos e refluxos posterior a isso né a exemplo a exemplo do do Eliseu Martinian dos Bonfim do Manuel Bamboucher do Feliz Beth Sauer entre todos entre entre alguns outros que que voltaram né que são os reingressados né tudo isso a gente vai ver na construção do livro do Babá Paulo com a Silvani né de uma maneira contextualizada né a gente vai conseguir ver todo esse trajeto de ida e de volta né e aí eu eu queria pra ir pra finalização da minha fala trazer alguns outros elementos também dessa ideia desses reingressados né é é que essa ideia né ou essa volta como bem dito pela professora Mônica ela ela constitui uma ação deliberada né ou seja há uma ideia aí de um povo que construiu enquanto um povo enquanto um grupo uma estratégia deliberada de volta né ou seja não foi algo assim que aconteceu né houve todo um processo de construção de retorno de volta né e alguns outros dão a maioria de reingresso né como o professor Matori vai chamar de reingressados né de retornados né e aí é é muito interessante que esses reingressados ou esse processo de reingresso ele na minha opinião continua até hoje é especificamente no caso dos iorubás né é reingressados no caso dos dos baianos que eu já disse mas de outros tantos movimentos fora do Brasil um desses movimentos do qual eu gostaria de frisar que Babá Paulo faz parte né que é daquilo que a gente pode chamar de africanizados ou reafricanizados que vai é ao voltar ao território iorubá no caso é para não buscar uma pureza ou seja uma ideia inicial trazida pelas ciências humanas brasileiras né trazida por exemplo por Nina Rodrigues né de uma ideia de busca de pureza não é verdade então esses esses reingressados hoje ainda eu diria né reingressados do ponto de vista de serem descendentes de negras e negros desse processo de escravização vão até esse território iorubá né e voltam para cá é para a reprodução para a ressignificação de uma série de princípios e valores que vão para muito além de uma ideia reducionista de religião ou uma ideia reducionista de relação consagrado né ou seja é é ações práticas que são feitas hoje agora nesse momento é reingressadas e continuadas e continuadas que são feitas também nesse chamado território iorubá por fim só enquanto exemplo Silvani acho que meu tempo já deu e eu acho que isso pode ser também uma conversa que a gente pode fazer em outra em outra outra ação aqui no nosso canal Pensar Africanamente que o professor Matore lá dos Estados Unidos vai trabalhar bastante que é essa outra construção chamada Renascença Cultural de Lagos né o quanto o quanto Lagos e o quanto uma série de atores personagens não só iorubás mas também brasileiros vão construir espraiar pelo mundo isso que vai ser chamado de cultura iorubá é ou seja que do ponto de vista territorial antes mesmo do processo de escravização já tinha toda uma relação né por exemplo com os árabes né é muito comum ou tem ainda o imaginário de que os iorubás ou vários outros povos do continente africano foram descobertos a partir da atrocidade dos colonizadores né esquecem que fluxo e exé fluxos com outros povos já aconteciam antes desse processo atroz de escravização é é isso Silvani uma honra estar aqui uma alegria obrigado por aprender e vamos nessa Pedro muito obrigada pela sua contribuição é eu tava aqui um pouco tensa porque vocês viram que eu como eu e babá paulo fatidez estamos no mesmo espaço se a gente não tiver um cuidado fecha o microfone abre o outro microfone e dá microfonia e acabou te atrapalhando um pouquinho peço desculpas deixa ver que a gente viu uma piedade está aí ela que estava sumidíssima porque ela e Andréa Pachá estavam aí trabalhando no livro que foi lançado ontem em uma verdadeira festa opa olha lá que lindo e aí ontem foi o lançamento do livro sobre feminismos viu uma piedade e Andréa Pachá hoje ela tá aí respirando aliviada nos acompanhando e nos cumprimentando muito obrigada deixa Vera Thaíde Veroca Baba Paulo feliz de pensar de lhe ouvir nessa noite grande abraço Romualdo aparecido salve salve tava sumida hein Romualdo a Vera dizendo hoje eu não poderia perder esse encontro deve ser divulgado todos os dias um grande abraço Marcos Cavalcante nos cumprimentando o Leger e Badi cumprimentando o Pedro muito obrigado Pedro que lindo o texto e aí gente é o seguinte Maria Sasha Xavier aqui só aprendendo tá bom demais vocês que chegaram depois já estão sabendo né tem problema não fica gravado vocês perderam a fala da professora Mônica Lima de uma riqueza imensa a fala do Pedro Neto depois vocês assistem bom deixa eu convocar vocês aí pra que ainda não se inscreveram no canal inscrevam-se por favor nós estamos na campanha pra chegar a 20 mil pessoas inscritas então cada uma pessoa que chega aí se inscreve nos fortalece tá no Facebook vem pra cá pro YouTube porque nós vamos sortear no final exemplares do livro que nós estamos fazendo pré-lançamento hoje o livro ainda tá na gráfica mas já vamos sortear e assim que sair a gente despacha pra vocês o livro que é de autoria de Baba Paulo e Fatide com uma singela contribuição minha está aí a capa portal do não retorno que depois Baba Paulo explica pra vocês e já está no prelo logo logo vai estar em mãos e aí as pessoas sorteadas vão receber o mote do nosso diálogo hoje tem a ver com o enredo que é Infanto Juvenil é fictício mas ancorado nesses fatos históricos que a professora Mônica trouxe que Pedro Neto trouxe e vou passar pra Baba Paulo né gente fala sério deixa eu me organizar aqui pra gente não ter microfonia só um minutinho quanto isso eu tenho que diminuir aqui o som muito bom agora sim já vou passar pra ele bem-vinda há quanto tempo você não aparecia aqui no canal a gente com saudades por favor é com você deixa eu abrir seu microfone esse problema a gente não conseguiu resolver ainda oi todas a todos antes de entrar seu amigo no livro propriamente o livro eu gostaria de falar um pouco sobre um ícone brasileiro e também africano de lágrimas né Pedro por favor passa o da Bamboche Street Bamboche é uma figura fantástica também dentro do que a África está falando ele volta à África ainda criança junto com com seus pais e lá ele cursa estuda numa escola missionária né é iniciado no culto aí e retorna ao Brasil a importância dele no Brasil é pode ser medida é pela influência que ele teve tanto na Casa Branca do Engenho Velho quanto na fundação do Opo Afongé assim como é presidiu o primeiro congresso afro-brasileiro inspirado aí na na tradição de Oió ele é que institui os 12 apares de Xangô dentro do Opo Afonjá e o que nós conhecemos no Brasil sobre o jogo de Búzios é o modelo que ele deixou e nos ensinou voltando a África em Lagos propriamente dito eu fui procurar a rua que tem o nome de Bamboxê Bamboxê Street ainda não apareceu essa já é uma outra foto de um agudá que fazia um falo em questão a colocar aqui a casa do Gaspar da Silva ou seja essa identidade brasileira africana que a professora também reportou no início dessa live pode passar Pedro aqui o centro de convivência dos agudás como pode se ver na placa que fica também na rua Bamboxê essa rua Bamboxê está para Lagos assim como a 25 de março está para São Paulo é uma rua comercial fantástica muita gente na rua e que também me possibilitou uma experiência dessa identidade yorubá que é latente em todos os urbanos dependendo de serem cristãos ou muçulmanos ou adeptos da tradição aqui na sala eu vi uma roupa muito muito bonita e estava com o meu tradutor e disse vou comprar essa roupa e ele não não essa roupa não é yorubá eu falei Sani tudo bem mas eu gostei da roupa eu quero levar a roupa não vai levar a roupa não é yorubá então e ele é cristão ou seja isso é muito arraigado entre os yorubás a roupa era ibo e no final eu comprei a roupa e aqui na foto anterior está a rua Bamoxê que é onde ficam todas as referências dos abudás em lados na próxima na próxima foto a próxima é da Yorubaland o mapa da Yorubaland onde estão as cidades yorubás eu particularmente não não gosto de ficar em lagos porque é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes gente de toda a África e de todo o mundo então virou meio que uma babel então eu apenas durmo lá e porque lá não é recomendado se viajar à noite e pela manhã eu parto rumo a Irei fé que é a origem dos yorubás obrigado e voltando ao livro eu gostei muito da fala da professora até porque a ideia do livro é exatamente essa da vitória desses africanos sobre a ordem escravista ou seja de um jovem yorubá capturado e que sai ali que é uma ficção baseada como os filmes americanos baseada em fatos reais ali da região de quebra que fica hoje no bene que passa uma temporada preso num forte de ajuda ou ruidado no antigo da Romé hoje bene ou benan como falam os franceses e vem ao Brasil na condição de escravizar e como essa cultura yorubá essa posmovisão possibilita ele a 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 todo respeito tal gato que não sai da Vilma que me e a silvanita que cuidou viu Vilma por isso eu estou assim possibilita o retorno dele à África, passando por várias situações entre a escravização, como é que ele resistiu a alguns momentos, como quando quase que fazem uma rebelião no navio e ele rememora um cântico de Tafadores, que é Tapa, 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 que é uma palavra onomatopaica que faz o som dos caçadores batendo os pés para cercar a caça entre os yorubás. E aí vamos pincelando com essa cultura yorubá, passando por Ibeiaô, passando por várias manifestações, passando por Ibeiaô, atrasamento da tradição yorubá. E passa também por como os yorubás lidam com a cura. Ele, após ser escoteado, ele, que digo sempre, é o Adéolê, é o personagem, o fio condutor do livro. Após receber várias batadas, encontro uma senhora que dominava o uso de folhas curativas, e, assim como o foco, o encantamento dessas folhas, pega uma folha da costa e canta. O dundum é a folha da costa. até a heró, aquela que acalma, a heró, aquilo que é acalmante. Meu pai, o Odundum, vai se acalmar. Até a conquista da sua liberdade e o retorno a Lagos, dessa embadagra, que era o porto esclarecido de Lagos. E aí, embaixo de um de um balbá, ele faz toda essa reflexão. E aí, encerramos. O livro. O livro não é meu, Silvani tem tanta participação quanto até pelas provocações que eu depois peguei de lambarrer, passar por cirurgia. Ela está meio interminável de lidar. E aí, é um edital de 2019 que nós participamos do Proac, e que agora está tendo que sair, porque tem que sair, que é o prazo limite. É, precisa contar, sim, é o prazo limite. E, que é isso, falando sobre o livro. Pode. Deixa eu abrir aqui meu microfone, porque aqui nós estamos assim, né? Para não dar microfonia, fecha um, abre o outro. Muito bem, obrigada, Babá Paulo. Obrigada por ter, depois de tanto tempo, aceitado voltar ao Pensar Africanamente. Babá Paulo é um dos fundadores do canal, é membro do Conselho Editorial. Ele tem uma coluna maravilhosa, que esse ano não entrou nenhuma vez, mas como ele estava dizendo, teve uns percalços de saúde, mas vai voltar. Não tenho dúvidas sobre isso, as pessoas cobram essa coluna, histórias que a história não conta, em que ele traz autoridades e lideranças tradicionais de matriz africana para narrar sua própria trajetória, sua própria história, suas próprias construções, e aí eu tenho certeza que a coluna voltará. E uma piedade dizendo, Babá Paulo é um acervo vivo, vai ser por muito tempo, vida longa, Babá, para a gente aprender com o senhor, fonte de conhecimento ancestral. Maria Sá, Babá Paulo, que lindo, obrigada, Lejei Bagui, grande abraço, Babá Paulo, pela história. Então tá, e é assim, está na gráfica, então logo, logo vai estar em mãos. As pessoas que nós vamos sortear hoje vão ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque a gente sorteia e as pessoas ficam, que dia que chega meu livro? Vai demorar uns 20 dias, tá? Mas fica tranquilo que vai chegar. aliás, não sei se está em Soraya, Soraya foi sorteada com o livro, até hoje não nos mandou contato, hoje é o prazo máximo para ela fazer contato conosco, para a gente repassar, para a gente não se perder nessa história também, desses sorteios que a gente faz. Se tiver por aí, Soraya, manda aí seu endereço, ou você não receberá o livro reservado do Alexandre, que você foi sorteada na coluna da Bethânia Ramos. Muito bom, Vilma já está aí dizendo, eu quero o livro, também queremos o seu, Vilma, vamos fazer uma troca aí, tranquila, que vai dar certo. Muito bom, essa é a nossa primeira rodada, a história, gente, eu não sei, nós não somos exatamente escritora e escritor, mas com essa história da Lei 10.639, a gente começou a ver as editoras maquiar livros, pintar um personagem de preto, mas não trazer conteúdos que remontem à história, à ancestralidade do personagem, e aí um dia o Babá Paulo estava fazendo essa crítica e eu o provoquei, falei, ah, então por que o senhor não começa a escrever? Ele falou, tá bom, eu escrevo, e ele falou, senta aí, abre o computador, e já começou a editar a primeira história, dessa saiu Contos e Crônicas do Mestre Tolomim, 2011, depois não voltamos, aí, está na mão do Pedro Neto, Contos e Crônicas de Mestre Tolomim. Depois ele recebeu a provocação de Pedro para eles desenvolverem a coleção infantil, e o Iwê está aí na mão também, Pedro? Que é um, já tem dois, o três já está praticamente pronto, são livros infantis para as crianças aprenderem noções básicas de tradição yorubá, e é livro para pintar, desenhar, cantar, dançar, não é? E aí, essa outra provocação agora, a história infantil-juvenil desse personagem, Odéu Alê, que, e tem uma parte interessante também, que é ele conviver aqui no Brasil com as outras, outros povos africanos para cá transladados também, então, ele vai passar um tempo no Quilombo, liderado por uma rainha banto, ele vai conviver com outras tradições também, e até conseguir, e ele vai conseguir voltar para casa. Por isso, o Portal do Não Retorno, não sei se todo mundo sabe, o Portal do Não Retorno é um dos monumentos da Unesco, lá no Benin, um dos monumentos em memória, para não se esquecer a tragédia, a violência que foi a escravidão. O Portal partia-se do princípio de que quem passava por ali não voltaria mais. Então, a ideia foi, propositadamente, dizer, mas Odéu Alê voltou, não é? Então, acho que vocês vão gostar. Vamos ver, Alberto Monteiro, tem pergunta dele, já já eu leio, vocês têm pergunta, mas, gente, se tiver, coloquem, porque a gente já já começa a segunda rodada. Deixa eu ver, Alberto Monteiro dizendo, gostaria de saber da professora Mônica, se tem algum estudo sobre colonos portugueses que deixaram o Brasil no período pré e pós-independência e foram para a África, levando consigo seus escravizados. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de perguntas que Camila separou para nós. Vamos refletir, a Duny Bento, o perfil vamos refletir. Ah, sim, ela tinha perguntado para a professora falar novamente sobre o parra do designação do negro liberto. Se tiver mais perguntas, coloquem aí, já já nós retomaremos aqui com nossa segunda rodada. A Maria Xavier dizendo, só sei de tudo isso porque assistiu o documentário Atlântico Negro na Rota dos Orixás, muito lindo. Tatiana Vonsico, boa noite, nossos mais velhos, nossas mais velhas, mais novas e mais novos. Achei gratidão eterna a todos, todas e todos aqui. Marcelo Fabian escravocatas portugueses suministraram escravizados africanos para Cuba depois da proibição para o Brasil lá pelo ano de 1856, sendo o Cuba o último país em receber escravizados africanos. Marcelo Fabian é praticamente uma enciclopédia, gente, ele nos acompanha da Argentina e sempre ele me manda contribuições, ele sempre me manda possibilidades de pautas, de temas, de pessoas, além da contribuição permanente dele aqui no chat, que eu só posso agradecer. Então, vamos retomar, professora Mônica, te devolvendo a palavra para fazer suas complementações, para dialogar com as questões que as pessoas colocaram no chat, se achar pertinente. Fique à vontade, por favor. Bom, agradecendo novamente e dizer da minha emoção, da minha alegria de estar nessa mesa com pessoas, enfim, que, assim como eu, fazem do olhar para a história africana, de africanos e africanos, não apenas algo que se conhece, que se compartilha, mas uma forma de vida, uma forma de viver. todo o meu respeito para o Babá Paulo e Fatidi, todo o meu respeito também para o Pedro e para essas pessoas que estão aí nos escutando, enfim, pessoas também interessadas e com muito a dizer. Essa audiência, essa nossa audiência é, de fato, muito qualificada. agradeço as perguntas, a pergunta da Aduni Benton, de quem eu, evidentemente, me lembro, Aduni, foi minha aluna numa turma memorável lá no curso de especialização da história da África e do negro do Brasil no Afroasiáticos, e trazendo esse tema do pardo, as classificações de cores no Brasil, elas mudaram ao longo do tempo e elas nunca foram classificações simplesmente referindo-se à aparência das pessoas. Eram classificações que tinham o significado social, o significado jurídico, o significado político. Então, nos documentos de época, quando você via escrito o preto fulano, a preta cicrana, queria dizer que aquele homem e aquela mulher eram escravizados. E o nome preto ou preta dizia também de que eram africanos. Então, eram classificações, a classificação de preto e de preta tinha a ver com o status jurídico-político e também com a origem das pessoas. Assim como o crioulo era o africano, perdão, o descendente de africanos nascido no Brasil. E o pardo, sobre essa categoria a pardo de ser designado ao liberto, esse é um estudo da professora Hebe Matos num livro que é famoso, chamado Das Cores do Silêncio, em que ela percebe que a classificação de uma pessoa como parda tinha a ver com, em muitas situações, no sudeste do Rio de Janeiro, com o seu status de pessoa livre. Então, a mesma pessoa, o mesmo homem ou a mesma mulher que era classificado como preto enquanto escravizado, quando o livre poderia ser classificado como pardo, ou seja, a cor era referente ao seu status social, jurídico, político de pessoa liberta. Isso é interessante para a gente pensar que essas categorias que são racializadas, elas têm um significado na vida cotidiana que vai para além do que aparentemente elas dizem. Então, havia tantos pardos no Brasil daquele tempo. Entre esses pardos, muitos eram negros e negras nascidos em África, retintos de pele. Não tem a ver exatamente com a cor da pele, sim, se a pessoa estava liberta ou se estava escravizada essas formas de classificar. Por isso, é tão complexo o estudo dessas classificações raciais, porque tem que levar em conta esses dados que só a pesquisa vai mostrar. A pergunta que foi feita acerca dos portugueses que foram para a África na independência do Brasil, indicações de trabalho sobre isso, eu vou te indicar na verdade um trabalho que vai trazer informações sobre isso, mas que não é exatamente sobre esse tema. Mas como é um trabalho muito bom, você ao lê-lo vai conhecer outros aspectos dessa história e vai seguramente ter indicações de livros e fontes que vão ajudar você a chegar a essa informação sobre os portugueses que migraram para a África quando o Brasil se tornou independente. A propósito do ano que vem, que é o ano dos 200 anos da independência e muitas comemorações vão surgir, eu vou só lembrar que quando o Brasil declarou a independência, logo depois, em Angola e Moçambique surgiram movimentos querendo aderir ao Brasil, querendo ficar, ou seja, em Angola e Moçambique vão surgir movimentos que vão querer que essas antigas colônias portuguesas se tornem parte do Império Brasileiro e não continuem sobre domínio português. Quem estudou essa história muito lindamente é uma pessoa chamada Maria Cristina Portela Ribeiro, ela tem uma tese doutorado premiada, inclusive, sobre isso, então sugiro que você procure o trabalho da Maria Cristina Portela Ribeiro, esse Portela é com dois L's, ela fez o doutorado em História na UFRJ, você vai encontrar essas e outras informações e indicações e referências de livro. É isso, gente. Verdade, professora Mônica, eu abri aqui, não era nem para você encerrar, não, eu abri porque quando você falou da questão da independência, eu estou super preocupada em ver como, porque a história da independência no Brasil, ela é contada de maneira extremamente limitada, extremamente limitada, os protagonismos de não portugueses e de não descendentes europeus não aparecem, e a gente celebra, que celebra nada, que a gente nem liga para isso, 7 de setembro, sim, mas aí você tem o 2 de julho na Bahia, você tem um dia de março, que eu não lembro qual, no Piauí, eu quero muito que a gente traga esse processo. Eu acho que o canal poderia, falar dessas outras independências, por exemplo, essa relação entre o Brasil e, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas poderia ser outras partes do Brasil e Angola, como é que essas ideias circularam pelo Atlântico, em corpos e mentes negras, essas ideias da independência, são outros projetos de independência que acabaram não vencendo, mas eles existiam, eles existiam, né? É isso, Silvani, vamos estar ligados ano que vem para a gente celebrar outras independências. Sim, vamos fazer dessa efeméride, a nossa efeméride, né? Vamos dar visibilidade para esses processos todos que a história oficialística, a história dos livros didáticos não contam. Estou adorando essas ideias. Vera Taíde dizendo, ela dialogando outras independências, Mônica Lima. Bom, deixa eu só repetir o nome da autora que você citou, Maria Cristina Portela. Ribeiro. Só que esse texto que está aí no chat, isso é do mestrado dela, é o mestrado que ela fez em Portugal, que é esse 10 Republicanas na Consolidação do Pensamento Angolano Urbano. O que eu estou me referindo é a tese dela de doutorado que foi feita aqui no Brasil, na UFRJ. Entendi. Mas é ela mesmo, é ela mesmo, é a Maria Cristina. Então, a Camila já compartilhou com vocês o link de um dos trabalhos da Maria Cristina Portela Ribeiro. E aí, Alberto, para você chegar ao que você perguntou, você deve procurar a tese dela de doutorado dessa mesma autora. Perfeito. Muito bem, muito bem. Pedro, por favor. Que honra, que alegria, quanto aprendizado, mas eu queria colocar brevemente o quanto o quanto em xeque já há bastante tempo essa ideia capitalista de Estado-nação, Brasil, Nigéria, Angola, Colômbia, o quanto isso para nós, povos tradicionais, todos, e os de matriz africana também, não nos representam e não dão conta daquilo que a gente continua construindo para o mundo, para a humanidade. Acho interessante, gostaria de frisar isso, e acho que esse debate, nessa perspectiva de transatlântica, diz muito isso. eu sou um Yorubá brasileiro, Yorubá vai estar sempre à frente do brasileiro, porque essa ideia de Estado-nação não me representa, essa ideia de país, ou mesmo essa ideia de liberdade, que liberdade é essa que a gente está falando nessa construção negra transatlântica, é a liberdade francesa, eu tenho para mim que eu acho que não é essa liberdade francesa que a gente quer, eu acho que é uma outra ideia de liberdade muito mais interessante que vai valorizar muito mais as relações entre os povos, e que essa construção ela ainda é contínua, ela está acontecendo ainda, esse diálogo transatlântico ele é um processo, ele ainda está acontecendo, nós estamos fazendo aqui no canal e tantas outras pessoas que estão aqui e estão nos assistindo também, estão fazendo esse processo, esse diálogo transatlântico, e por fim eu gostaria de terminar com outra evocação, outro oriqui, porque o centro do meu mundo é Ileifé, Ileifé é o lugar onde o mundo nasceu para mim, e o centro de Ileifé e Ileifé é tudo, então gostaria de finalizar agradecendo os aprendizados com a professora Mônica Lima, mais uma vez com o Babá Paulo, e a todas e todos que estão aqui, com esse oriqui, com essa vocação que eu aprendi com o meu avô, hoje, Essá, Essá, que talessi, Aulo Barretti Filho, que vai falar o seguinte, Ileifé Ileifé Onde o trabalho da criação teve lugar, Ileifé Onde o nascer do dia fez a sua primeira experiência, Ileifé a cabeça de todo o universo, Ileifé a cidade dos sobreviventes. Obrigado, Silvani. Obrigada, Pedro, está em Ileifé. Ou saudade, né? Que essa pandemia passe, que o dólar baixe para que nós possamos viajar de novo, né? Se seja, muito bem, deixa eu preparar aqui para abrir o microfone de Babá Paulo e Fátia Dê, sem correr o risco de termos microfonia, que, por favor, é contigo. Obrigado. Adeu. Eu, Domingo, com tanta saudade que eu estou de Ileifé, você me vem com esse oriquí de fé e a Silvani me provocando o tempo todo para fazer um livro sobre Moria Mirri, a grande heroína de Ileifé. Essa é interessante, não é? Agradecer à professora Mônica, a você, Pedro, acho que sai uma live redonda, cada um com uma contribuição bastante, com bastante conteúdo, não é? E pelas poucas perguntas, também a gente pode dizer que conseguimos dar o nosso recado. Achevo, po, bo, boa, bastante axé para todos nós. muito bom, muito bom, acho que é para o pó, muito obrigada, Babá Paulo e Fatidea. É o seguinte, vamos sortear, então, três exemplares hoje do livro, nós vamos ter um segundo diálogo ligado ao conteúdo do livro, e aí depois, no segundo diálogo, a gente sorteia mais três. Vou começar com a professora Mônica. a gente, Camila, que estava aí acompanhando, ela, ela, moderando o chat, ela listou as pessoas que entraram e dialogaram no YouTube pela ordem que elas entraram e numerou de 1 a 33. Então, eu vou pedir, professora Mônica, por favor, escolha um número de 1 a 33, por gentileza. De tanto, de quanto a quanto, Silvaninha? 1 a 33. 27. Número 27, Maria Sá Xavier. Está aí, Maria Sá Xavier? Por favor, manifeste-se aí, se você estiver aí, nós já vamos te passar os detalhes para que você possa, assim que o livro sair da gráfica, você possa receber. Enquanto Maria Sá Xavier se manifesta, Pedro Neto, escolha um número, por gentileza. 10. Número 10, Felipe Gabriel Oliveira. Maria Sá Xavier dizendo, não acredito, acredite, minha querida. Número 10, Felipe Gabriel Oliveira. Acontece o seguinte, que se a pessoa não estiver aí, nós sorteamos outro para não ocorrer igual ocorreu sábado passado, que a pessoa nem sabe que foi sorteada, não mandou para a gente. Maria Sá Xavier, você vai mandar um e-mail para nós, para o pensar.africanamente, africanamente, deixa eu escrever aqui, arroba gmail.com, com seus dados, seus contatos, seu endereço, e você, assim que o livro estiver, na mão, despachamos para você e te avisamos, tá? Então, por favor. Vamos ver. Número 10, Felipe Gabriel Oliveira. Parece que não está aí, não. Então, Pedro, mais um número, por favor. 11. 11. Jorge Alberto. Bom, aí tudo bem. Jorge Alberto, eu sei que você está aí, você não sai, enquanto não termina, e você já tem o nosso e-mail também, é só você mandar para a gente, que assim que o livro estiver pronto, a gente despacha para você. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, a professora Mônica colocou aqui no chat privado para a gente, mais detalhes de qual é a tese da Maria Cristina Portela, Angola e Brasil, convergências identitárias na construção de um pensamento nacionalista angolano. O tema muito, muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bom. Aliás, eu estou repetindo muito bom o tempo todo, está incrível. Diga, Pedro. Silvaninha, só uma coisa, eu coloquei lá no chat, lá no WhatsApp, acho que as pessoas conhecem, mas é um documentário com três ou quatro partes, chama Da África aos Estados Unidos, Uma Jornada Gastronômica, que está no Netflix. Eu queria indicar para quem não assistiu, coloquei lá para Danju, Camila Carvalho, obrigado Danju, para você publicar aí, para quem não viu, bastante interessante, uma dessas partes vai mostrar esse portal do Não Retorno, que a gente falou aqui hoje, agora nos dias atuais, e a relação desse chefe negro estadunidense com essa questão toda da culinária. Acho bem bacana, as imagens são bem legais, vão mostrar esse portal do Não Retorno. Quem não assistiu, eu indico, acho muito bacana a série toda, inclusive. Obrigada, Pedro. Eu já compartilhei aqui com o pessoal, nem esperei a Camila, porque eu consigo compartilhar com o pessoal do Facebook também, para que eles possam ter acesso e assistir o documentário. Eu já estou anotando aqui, porque eu quero assistir. Baba Paulo, sorteia para a gente o próximo número. Eu quero abrir aqui. Não, não precisa, eu ouço, para você abrir seu microfone, a gente vai ter microfonia. 22. Número 22, Baba Paulo, sorteou, número 22. Alexandre Vieira. Alexandre Vieira, vamos ver se ele está aí. Se tiver, manifeste-se aí, por favor, Alexandre Vieira. Felipe Gabriel Oliveira, foi sorteado, mas não está aí. Vamos ver. Alexandre Vieira. Jorge Alberto, nossa, parece ser parente, Jorge Alberto Vieira. Vamos a mais um número, por favor, Baba Paulo. 11. Número 11, o Pedro já sorteou. Ah, 7. Número 7. Maria Bárbara Porfírio. Gente, ela merece, ela é das pessoas que nos ajudam aqui na moderação do chat. Número 7, Maria Bárbara Porfírio, sorteada. Muito bem. Nós vamos nos encaminhar para encerrar, gente. Eu agradecendo muito a vocês e dizendo a vocês o seguinte, a programação de sábado está imperdível. porque, veja bem, eu, por mim, a gente não transmitiria no 20 de novembro, porque eu sei que no 20 de novembro as manifestações se espraiam. Mas como era um dia de transmissão fixa do canal, pensei, bom, não podemos deixar de transmitir, porque é fixo, né? E pensei, e aí, o que vamos dialogar no 20 de novembro de 2021? Oliveira Silveira. E os 50 anos, o Dia Nacional da Consciência Negra, às 15 horas do sábado, 20 de novembro, o pensador é Oliveira Silveira. Vamos dialogar sobre a vida, a obra, o pensamento de Oliveira Silveira, com a atriz Vera Lopes, o poeta Jorge Frois, a pesquisadora Grace Adriana, e ainda teremos performances especialíssimas da Nayara Oliveira, sim, é a filha de Oliveira Silveira, ela não vai conseguir estar ao vivo com a gente naturalmente, não dá para você querer que uma pessoa que tem esse vínculo histórico tão grande com Oliveira Silveira esteja livre no 20 de novembro, mas ela nos vai mandar uma performance gravada. Nilson Santos, Landeo Naualê e da Sátira Pereira, que foi uma amiga pessoal muito próxima do nosso querido Oliveira Silveira. Então, imperdível, você vai para as manifestações, tem que ir, vai para as ruas, mas se às 15 horas você estiver em casa, cola aqui, vamos falar sobre a vida, obra e pensamento do grande Oliveira Silveira. A Vera está aí dizendo, na próxima eu vou vibrar para ganhar o livro, gratidão. Maria Xavier, já enviou e-mail, mal posso esperar, agradecida, agradeci a Sandra, agradeço a Xossi e também a Sain, o senhor do segredo das folhas. Agradeço demais a vocês, Afronautas, que estão sempre conosco. Já deu seu like na nossa transmissão de hoje? Não? Faça isso. Dê seu like, seu positivo, seu gostei, nos fortaleçam na nossa disputa cotidiana contra o racismo algorítmico. E, claro, a gente encerrando aqui, você já vai cair na transmissão do próximo sábado e já vai também aproveitar e já dá seu like também. Dê seu like aqui, cai lá na transmissão de sábado, já deixa seu like, seu primeiro comentário. Maria José Venezes está aí, que maravilha. Muito obrigada. se você chegou agora, já sabe, depois você assiste. Agradecendo muito, professora Mônica Lima. Vamos construir novos diálogos em 2022, por favor. Pedro Neto, Babá Inatobi, muito obrigada. Babá Paulo e Fatide, que eu sei que ainda não está totalmente recuperado, mas fez o esforço, veio aqui, mais uma vez contribuiu para a nossa formação, para o nosso fortalecimento. e a vocês, Afronautas, a Camila, que estava aí moderando o chat, muito, muito grata. E como eu sempre digo, não me deixem só. Eu estou aguardando vocês, no sábado, às 15 horas, para celebrar conosco o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, falando daquele que idealizou essa data. O grande Oliveira Silveira. Até lá, até sábado, às 15 horas. Cuidem-se bem.